Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar o look, a roupa que escolhi para vestir hoje e aqui os acessórios e a maquilhagem e perfume que escolhi para hoje. Vou começar já então. Hoje escolhi um conjunto, é conjunto, já vos vou mostrar, até com saia. É um conjunto da Morgan. A Morgan é uma marca francesa que podem comprar, por exemplo, no El Corte Inglês. Tem um corner com roupa da Morgan. É sempre roupa muito, assim, acho que é assim, roupa divertida. Ao mesmo tempo tem um toque de moda, um toque fashion. Mas é roupa que também podem vestir para qualquer ocasião. Podem tanto para sair de saídas mais à noite, por exemplo, e jantar fora, ou almoçar, ou o que for. Mas, assim, ir a um sítio específico. Mas também para o dia-a-dia. Portanto, eu tenho várias peças da Morgan. É uma marca que gosto bastante. Então, esta eu vou aqui mostrar-vos. É uma camisolinha, assim, uma t-shirt, vamos chamar assim, uma blusa. Manga curta. E tem umas flores, assim, em bordado. Aqui, assim, tem umas flores azuis, em fundo branco. E aqui, assim, faz um bordado. Estão a ver? Aqui, assim, meio em transparência. Não resulta muito em transparência. Mas faz aqui, assim, e aqui, assim, é mais azul. Portanto, os azuis notam-se mais. Tem saia igual. Eu comprei em conjunto. Comprei também uma do mesmo género de camisola para tons de cinza. O branco com cinza. Mas esta eu comprei com saia. Então, eu vou baixar-vos aqui um bocadinho a câmera para vocês verem. A saia é, assim, portanto, com as mesmas flores da parte de cima. É um bocadinho mais justa aqui, assim, na anca. Ela fica na cintura. Aqui, assim, a saia. Mas bate-me na zona do joelho. Portanto, não é mini saia. Assim, portanto, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo baixar-vos um bocadinho mais para vocês verem mesmo onde bate. Aqui, assim, estão a ver? Portanto, é forrada. A saia é forrada. E tem estas flores azuis, assim, turquesa, que eu acho que fica muito giro. Com branco, em fundo branco. E pus com esta sandália, que é, assim, que é do Pullenberry. Esta sandália, que é uma sandália clássica de tirinhas, não é verdade? Comprei o ano passado. Comprei igual em verdinho, verdinho menta também. Assim, aquele verdinho lima. Talvez mais verde lima do que verde menta. E, então, pus com esta, assim, para aproveitar aqui o fundo branco, não é? Vou-vos mostrar a mala. Vou pôr com esta mala, que também faz, assim, uns efeitos, também, assim, azul claro. É da Aldo. Já, já aqui, vos mostrei várias vezes. Eu, agora, tenho usado muito esta mala. Agora, no verão, assim, na roupa de verão, tenho posto muito esta mala. Dá para pôr à tiracolo. Aqui, se calhar, até vou mesmo pôr lá, assim, à tiracolo. Acho que fica giro. Mas também dá, portanto, para pôr ao ombro, assim, portanto. E esta corrente aqui também sai, se não quiserem. Por exemplo, esta aqui, assim, mais pequenina, podem-na tirar, portanto. As malas da Aldo, muitas vezes, trazem, assim, correntes, não é? Que se podem pôr, tirar, etc., conforme o gosto e conforme a ocasião, até que, para onde vão, não é? Às vezes, queremos assessorizar um bocadinho mais, outras vezes menos. Pus este fiozinho dourado da Swarovski. É um coração e, depois, aqui, assim, tem muitos brilhinhos, características, cristalzinhos. Portanto, Swarovski. O relógio é da Guess, é o dourado da Guess. Faz aqui, também, uns brilhinhos, aqui, assim, uns cristalzinhos, também. E foi só, portanto, e os anéis que uso, estes que uso sempre. Não pus mais nada, até porque o fato já tem flores, já tem renda. Portanto, já é suficiente. Vamos continuar aqui, depois, com o... Podemos ir já ao verniz. Podemos passar aqui, já, ao verniz. E pus este verniz, não pus especificamente para este fato. Até secar para este fato, ficaria bem, também, um turquês, assim, um azulinho claro, não é verdade? Mas pus este, era o que tinha posto. Já vos mostrei, até, no Instagram. Este é o WoW, da Golden Rose, a gama WoW, da Golden Rose. E este é o número 34. É, assim, um tom, vamos chamar, assim, um coral, melancia, não sei. É, assim, um melancia, talvez, para essa parte interior da melancia. Não é, assim, bem vermelhinho, mas um vermelho que tem aqui uns tons rosados ao mesmo tempo. Portanto, eu gosto destes vernizes, são pequenininhos. Eu compro na Pluricosmética e são pequenininhos. Portanto, não nos cansamos da cor e depois compramos outros, mudamos a cor, etc. Portanto, tem 6 mililitros e tem uma gama grande de cores. Tem mesmo uma gama grande de cores. Blush. Pus um blush rosinha da Pupa. Este aqui, da Pupa, assim, um blush rosa, assim mesmo, boa cara. É muito semelhante ao blush, este tom de rosa, aquele blush também muito famoso da Dior, Dior Show. Dior, como é que se chama aquele, a gama da Dior, que tem aquele blush rosa, sabem? É muito parecido este tom, é assim, um tom rosa, mas parece aqui muito forte, mas depois não fica assim muito forte no rosto. Claro que têm que ver com atenção no pincel a quantidade que levam, não é verdade? Mas dá para pôr mais e também dá para intensificar e dá para também ficar muito mais levezinho, portanto, mais batido. Eu estava, agora lembrei, estava-vos a dizer que é parecido com o Dior Backstage. Sabem a gama Dior Backstage, que tem base, corretor, blush, tem iluminadores e outros produtos até. É parecido esse tom com esse blush da Dior Backstage. Depois, utilizei de corretor, falando de corretor, o da Kiko. Estou a utilizar o da Kiko, o Full Coverage da Kiko. E este é o mais claro, é o 01, portanto, da Kiko. É assim um tonzinho bastante clarinho, tem a pele muito branca e muitas vezes os corretores, mesmo o segundo tom já ele fica assim, um bocadinho, para mim, um bocadinho, parece que mais escuro, sabem? Não é propriamente escuro, às vezes até são cores claras, mas parece que já me faz diferença para o resto da pele. E este aqui está bom para o meu tom de pele, mas eles têm muitas cores, têm desde o mais clarinho até ao mais escuro. Portanto, é ótimo porque é para toda a gente. De sombra de olhos, utilizei a caixinha da Pupa, a Vamp. Da Pupa eu tenho esta, a vermelhinha da Vamp. Deixem-me só aqui abrir, ela tem um espelhinho aqui assim. E utilizei aqui um tonzinho que eu gosto muito, que é dourado, e este aqui branco, para iluminar por baixo das sobrancelhas. Utilizei este na pálpebra toda e utilizei este aqui, que é mate, junto um bocadinho mais assim às pestanas, superiores e inferiores. E esbati assim um bocadinho para cima para fazer o côncavo do olho. Eu gosto muito destas sombras, eu acho que as sombras da Pupa são fantásticas. E estas caixinhas assim têm realmente conjugações muito práticas para o dia-a-dia, mas também se quisermos para, até mais para festa, para maquilhagem assim mais noite, também conseguem looks muito bonitos com as caixas da Pupa. Utilizei um lápis da Kiko para dar um tonzinho de azul nas pestanas, tem que só nas pestanas inferiores. É assim, é o 03, deixem-me ver, é o 03 destes normais da Kiko. Portanto, um tonzinho assim azul ligeiramente assim para a turquesa. Eles batem bem, estes lápis não magoam nem nada, são suaves. Portanto, gosto destes lápis da Kiko. Portanto, utiliza só para dar um arzinho de cor, assim para puxar aqui ao azul da roupa. Utilizei o delineador da NYX, NYX. Utilizei o que é o que comprei agora há relativamente pouco tempo, há um mês ou dois. Utilizei o Soft Brown, que também é um delineador que eu gosto muito, uso muito, uso todos os dias. Desde que o comprei, eu acho que tenho usado todos os dias. É muito natural e dá para quase todos os batons, a maior parte dos batons. Só quando ponho batom vermelho é que utilizo mesmo o delineador também vermelho. Mas, por exemplo, dá para batons rosas, todos os tons de rosa, tirando o mais fúxia, que também tem um delineador mesmo, também é assim mais fúxia. Mas para tons rosa, aqueles rosa mais suaves, mais rosa velho, utilizo muito. Os bejes, todos os tipos de bejes, acastanhados também. Portanto, é muito, realmente dá para muita cor. Eu gosto de ter sempre estes delineadores destas cores assim. E a NYX, NYX, tem muitos deste género. Tem uns mais claros, outros mais escuros, dentro do mesmo tom. Custam cerca de 5 euros estes delineadores. E batom, pus um batom da Kiko, é o 01 da gama Metal. Portanto, dos metálicos, assim, nesta embalagem, gosto muito desta gama metálica. Porque é um metálico que fica nos lábios, sabem? É quase como um mate metálico. Portanto, fixa bem nos lábios a cor. E é este tonzinho assim, vejam lá se não fica giro. É discreto, é discreto, mas dá este metálico, sabem? Este tonzinho assim, metálico aos lábios. Dentro de um rosinha muito natural. Nos lábios fica mesmo muito natural. Então, a ver, fica bem com o delineador. Achei que estava bom para esta maquilhagem assim que fiz hoje. Portanto, já sabem, é o 01 metálico da Kiko. Eu penso que eles custam cerca de 9,90, 10 euros. Então, se andam por aí, assim, estes batons da Kiko. E para terminarmos, vamos ao perfume. E o perfume hoje foi um Jimmy Choo. Hoje escolhi o Jimmy Choo. Este I Want Choo da Jimmy Choo. Agora saiu também, esta é a versão eau de parfum. Agora saiu também a versão, o frasco é igual, mas na versão, eu acho que se chama Forever. Jimmy Choo, I Want Choo Forever, é assim o nome. Então, o frasco é igual, só que é um degradê de cinzas o frasco. Começa a ser aqui mais escurinho. Dizem que também é muito bom esse perfume. Eu este aqui adoro. É um perfume que tem notas frutadas. Ele tem pêssego, tem pêssego, tem jasmim. Portanto, tem aqui uma parte floral também. É muito bom mesmo. Eu ponho assim na roupa também, para o perfume exalar um bocadinho mais à minha volta. Gosto de pôr assim no pescoço, aqui assim também, nos pulsos também ponho. E mesmo tendo ou de saia ou de calça, também ponho na parte de baixo, assim, da roupa. Utilizo também, dou assim uma pulverização na saia, à frente e atrás, assim, aqui assim ao lado, para ele projetar tudo mais à minha volta. E quando estou com calças, faço a mesma coisa também. Ponho o perfume também. Às vezes estamos mais habituadas a pôr só na zona aqui, assim, mais de cima, não é verdade? Mas eu acho que também, à nossa volta, também é importante, às vezes, para manter mais o cheiro. Ele tem boa fixação e boa projeção. É um perfume que tem aqui uma baunilha, como digo, misturado com pêssego e jasmim, muito boa. É um perfume que eu recomendo. Gosto da projeção e da fixação na pele também. Ele dura-vo o dia praticamente todo. Eu ponho gendrosamente também, mas até porque o frasco é grandinho. Portanto, ainda tem muito apoio generosamente. Vou agora pôr só mais duas pulverizações mesmo antes de sair. Mas é um cheiro muito agradável, muito bom para esta altura do ano também. Eu acho que o outro que saiu agora é um bocadinho mais... As notas um bocadinho mais, assim, mais... Se calhar night, ou assim, um bocadinho mais fechadas, sabe? Não precisa ficar melhor para o inverno até. Mas este aconselho-vos. O Jimmy Choo, I Won't Choo. Eu acho que o frasco é lindo também. E pronto, foram estes então aqui os acessórios e o perfume que escolhi para hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou agora também sair. O dia parece-me que está... Está com solinho, portanto, está bom. E eu acho que vi nas previsões. Hoje dão 30, 31 graus. Portanto, acho que está ainda bastante verão. Portanto, é de aproveitar as roupas ainda de verão, não é verdade? E os looks mais de verão. Espero que tenham gostado. Tenham um excelente dia. E um repórcio até amanhã. Beijinhos! E um repórcio até amanhã.